Olá, meus amigos do canal Perbacoturici, estamos aqui para mais um episódio. E olha aqui nesse pequeno quintal, na cidade mesmo, pode ver minhas mudas ali ao fundo, um pezinho de limão e um de amora ao fundo. E aqui, elas, as protagonistas desse vídeo. Olha aí, dentro de um balde grande, eu coloquei para que as formigas não acessem aqui e dizimem as nossas protagonistas, as nossas minhocas californianas que eu comprei essa semana. Olha aqui, já estão alimentadas, isso aqui é para não gerar mosca e também essa palha, também para gerar um pouco de carbono e também não gerar mosca. E aí, 100 minhocas que eu comprei pela internet vão fazer a transformação. Olha aqui, olha. Vamos fazer a transformação do meu lixo orgânico, a casca de banana, tem aqui também alface, bastante coisa. Lixo orgânico comum que nós usamos, tomate, goiaba, pedaço de goiaba. Vocês viram que elas estão ativas aqui, né? Só um pouquinho que eu mexi, elas já apareceram. Olha aí, olha aqui. E elas são muito eficientes nessa questão da transformação do seu lixo em húmus, que vai virar adubo para essas árvores aqui. Então, vamos fazer uma coisa legal aí para o meio ambiente e também utilizar isso como um recurso valioso que é o seu adubo. E aí eu cubro novamente, inclusive no saquinho que veio ela. E aqui eu protejo ela das formigas. Tem um balde lá embaixo, um vaso onde elas estão. E eu tampo aqui para proteger também de chuva, né? Porque elas não podem ficar com muita umidade. Tem um pouco só. E esse tijolo aí para que mantenha... O vento estava levando e aí eu coloquei esse tijolo para manter essa tampa aí. Muito simples, não é? Então, vamos lá. Fazer esse tipo de coisa é só uma questão. É só querer. É muito simples. Você não precisa nem comprar, como eu comprei essas minhocas californianas. Eu comprei essas minhocas porque logo estarei construindo a minha casa lá na chácara. Vocês já sabem disso. E nós vamos fazer lá um verme filtro. Vou deixar detalhes aqui na descrição do vídeo do que é um verme filtro. E depois vocês vão conhecer aqui no nosso canal, vão falar muito disso. Tá ok? Então, participe com a gente. Se inscreva no canal se você chegou até aqui. Curta esse vídeo para que o YouTube veja que nós somos e temos aí um conteúdo relevante. Muito obrigado a todos vocês. Continuem ligados aqui no canal Permacoturici. Vamos falar de muita coisa interessante. E já temos vídeos que vocês vão gostar, se você não viu ainda. E também vamos produzir mais vídeos interessantes para que vocês continuem frequentando aqui e saindo sempre melhor, com um pouquinho mais de conhecimento. E aí E aí Tchau, tchau.